O BMK T70H é um tablet com Android 4.2 e um índice de proteção IP67, dirigido aos profissionais que precisam de um dispositivo potente e tecnologicamente avançado. A bateria tem uma capacidade de 11.000 mAh, o que oferece grande autonomia num formato muito compacto e ergonómico de apenas 600 gramas. Este tablet chega ao mercado português com várias opções de configuração, entre processadores Cortex-A7 de dois ou quatro núcleos, índices de proteção IP67 ou IP68 e também a inclusão opcional da tecnologia NFC. De modo a oferecer a máxima flexibilidade aos utilizadores, o BMK T70H utilizou o sistema operativo móvel Android 4.2, o que representa uma garantia de velocidade, fiabilidade e compatibilidade. Este é o dispositivo mais adequado à manipulação de informação, tanto em cenários industriais, agressivos e extremos, como nas situações mais comuns, em setores de transporte, logística, proteção civil, geologia, topografia, náutica e energia. www.astroscodes.com.br www.astroscodes.com.br Legenda Adriana Zanotto